Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Clash Krakens Que é um joguinho que você começa como um polvinho pequenininho e precisa sair comendo tudo no mar, na areia e ficando gigantão E depois comendo as coisas maiores e os seus inimigos e mano você devora tudo Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora lá, bora jogar pela primeira vez no canal Clash Krakens, o joguinho do polvo gobilão Seguinte, comecei, sou esse polvinho maneirão e estou no level 1 É... pera aí velho, tem outros polvos, tem outros polvos, então eu tenho que vir comendo as coisas menorzinhas Estou no level 1 ainda, consegui comer um monte de peixe Mano, eu estou, ó, evoluí, evoluí para o level 2, cara que tem um gigantesco para lá Ó, eu estou no level 2, estou crescendo, estou ficando gigantão Mas tem coisas muito maiores que eu e players muito maiores que eu, cara Olha, olha o tamanho desse cara Ele está nadando para cima, velho Puxa, deu gigantesco vindo atrás de mim e lascou Ó, come essa tartaruga, boa demais Isso aqui Nossa, ele é level 3 Ó, eu consigo comer essa tartaruga É, estou quase evoluindo para o level 3 Caraca, calma aí E ao longo do jogo eu vou conseguindo comprar vários outros polvos maneirões, cara Só toma cuidado que eu estou demorando demais para evoluir e tem uns polvos gigantescos, olha lá Eliminado, fiquei em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º lugar Ó, e com o tempo eu consigo comprar novos polvos maneirões, foi lá Mano, vamos tentar comer o mais rápido possível porque quem come primeiro consegue crescer mais rápido Se bem, olha isso, velho, tem uns caras gigantescos, os caras crescem mais rápido que eu Vamos, polvinho, vamos ficando gigantesco Cara, eu preciso me alimentar rápido, senão eu fico para trás e perco Tem uns tubarões gigantescos, ó, ó Ó, level 3, boa demais, consigo chegar no level 3, eu consigo comer o subarão? Caraca, eu consigo comer o subarão gigantesco Estou em segundo lugar Que isso, uma poção? Mano Caraca, velho, que massa Ganhei Fui para a superfície? Nossa, que que é isso, velho, estou no level 6, estou na superfície Por isso que aquela hora eu vi um polvo gigantesco, só a sombra do polvo Ó, primeiro lugar, boa demais Mano, come o subarão Mano, que massa, eu vou para a superfície, cara Eu consigo comer esses barcos? Ó, os barcos ainda eu não consigo comer Agora foi, agora peguei os barcos Mano, olha que polvo gigantesco eu me tornei Falta 22 segundos E tá eu contra o Fluffy disputando a primeira colocação Peguei a poção da velocidade Primeiro lugar, boa demais Mano, agora que eu peguei a poção da velocidade me ajudou muito, cara Ó, pega mais poção E se eu vim para cima e comer ele? Devorei o primeiro lugar Agora eu tô dominando Terminou? Terminou a partida Eu consegui chegar a 9 mil pontos em primeiro lugar Mano, que legal isso Quando você cresce, você consegue ir para a superfície, cara Ó, é o seguinte Juntei 755 moedas E se eu juntar mais 700 moedas Eu consigo comprar o próximo polvo Bora jogar novamente Começando no fundo do mar Porque eu sou um polvinho pequenininho Vamos tentar se alimentar rapidão E quando a gente chega no level 6 A gente é levado para a superfície E aí, mano Lá você cresce muito rápido, cara E lembrando que o tempo acaba, ó Tem 1 minuto e 11 segundos Mano, tô crescendo muito rápido Aprendi a jogar, né, cara? Vou passar tarugas Aprendi a jogar E tô jogando muito bem Olha isso, cara Primeiro lugar, level 5 Vou passar para o level 6 E já vou para a superfície Fui para a superfície Com o meu polvão madeirão E agora ninguém me segura, cara A superfície faz a gente crescer muito rápido Ó, caraca Eu não consigo comer tudo isso daqui Mano, olha Ó, isso aí Isso aí da areia Caraca, fui para a areia, mano Só que aqui na areia as coisas são muito maiores Não consigo comer ainda Vou ter que voltar para o mar Ó, vamos comendo as coisas aqui Primeiro Ó, tô em primeiro lugar, cara Isolado, isolado em primeiro lugar E essa poção aqui? É poção de XP? Come esse cara aqui Mano, tá acabando o tempo É... Vamos tentar voltar para a areia, cara Que eu quero comer todas aquelas casas que tem lá Mas o tempo acaba muito rápido Falta 7 segundos E finalizei Eu acho que quando morre todo mundo Finaliza a partida Agora eu quero ver se eu vou conseguir comprar Vou conseguir, velho Vou conseguir comprar o próximo polvo Esse polvo aqui Selecionou Bora voltar E bora jogar Mano, tô aprendendo a crescer muito rápido, cara Caraca, mas tem uns polvos gigantescos Os caras já nascem gigantes? Calma, ó Aprendi a jogar, cara Agora que eu aprendi a jogar Ninguém me segura mais Caraca, velho Olha o tamanho do tubarão que apareceu Ó Vamos lá Vamos crescendo Porque eu preciso chegar no level 6 Caraca, devorei todo mundo Pegue a poção da velocidade Mano, essa poção da velocidade Ajuda demais, cara Agora Fui para a superfície No level 6 E mano, rapidão Cara, eu queria muito achar As poções Aqui, achei Poção de XP Boa demais Cara, a melhor poção Não é de XP É de velocidade, cara Agora eu decidi Eu vim aqui Comer aqui E tenho uma poção De velocidade, cara Nossa Mano Cara, eu consigo comer as coisas aqui? Não consigo, cara Acho que aqui é só no level 10, velho Caraca, velho Por pouco não chega no level 10 Agora eu consigo Acho que agora eu consigo comer as coisas Vamos, cara Eu quero comer as coisas Mano, não come Que level será que a gente consegue comer as construções Para fora do mar É, vamos por aqui Vamos pegando tudo Outra poção Acelerou E o louco Ah, essa é a poção de invencibilidade Falta 3 segundos 2 1 Novamente Em primeiro lugar Mano, eu quero juntar muito dinheiro Porque eu quero comprar o próximo polvo Que é esse maneirão aqui E depois comprar o último polvo Bora jogar Rapidão E vamos tentar passar de 10 mil pontos Porque até agora eu não consegui nenhuma vez Passar de 10 mil pontos Vamos lá Vamos pelos cantinhos Porque aqui tem mais XP Caraca, ele quase que eu comi ele E o cara cresceu antes Ó Cuidado com os tubarão Vamos lá, vamos lá Level 5 Come esse daqui Boa demais Come as tartarugas Primeiro lugar, cara Boa demais Level 6 Agora vamos detonar E tentar chegar a 10 mil pontos Morri? Acabou? Mas o que é isso? Os caras morreram tudo, mano Olha o que eu perdi Não entendi essa última partida Mas vamos lá Caramba Mas será que os caras morreram? Eu nem vi, velho Ó, vamos por aqui Vamos comendo tudo, velho Ó, come tartaruga Come peixe Come de tudo Até atingir o level 6 Galera, não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Porque, mano Esse jogo é muito maneirão Ele se chama Clash of Krakens Ou Batalha de polvos, cara Polvos comilões Que comem Tudo no fundo do mar E ficam gigantescos E quando vê Os caras estão comendo Mano Tudo que vem pela frente, cara Muito maneirão mesmo Só achei que o tempo Acaba muito rápido Ó, já estão conseguindo comer Tudo dos barcos Come o polvo gigantesco Mas é que eu tomo cuidado Porque aquilo ali Eu acho que mata, cara 17 segundos Come tudo aqui Boa demais Caraca, velho Level 11 Mano, o tempo acaba muito rápido Eu não consigo chegar no level 10 Acaba antes, cara Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Porque, mano Esse joguinho aqui é muito maneirão E eu sempre Estou trazendo Joguinhos maneirões Então deixa o like E se inscreva no canal Nossa, velho Sai daqui Olha o tamanho do polvo Atrás de mim Poção Ó, de velocidade é melhor A de proteção Nem é tão boa Mas a de velocidade É muito boa, cara Aí no level 6 Eu vou pra superfície Superfície Galera Seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Comente Aqui embaixo Nos comentários Polvão Comilão Polvão Comilão Porque eu, mano Eu me tornei Um super Polvão Comilão O que é isso? Poção de XP Pega o XP Caraca, eu como até as ilhas Cara Ó, sai fora Não pode bater naqueles navios Zumbi ali, velho Caraca A partida acaba, velho Será que pra ganhar dinheiro Eu tenho que comer os outros polvos, cara? Se precisa comer os outros polvos Agora mesmo Que eu vou comer todos esses outros polvos, cara Se eu conseguir crescer Porque eu tô muito lerdo Caramba Mas que lerdeza pra crescer agora, hein É, agora que eu vou comer todos os polvos, cara Descobri que tem que devorar os outros polvos, cara Aqui, ó Vamos devorando tudo Eu acho que pra ganhar dinheiro Tem que devorar todos os polvos, velho E eu não sabia disso Fiquei comendo só as coisas Cadê os outros polvos, velho? Come tudo aqui Falta 25 segundos O legal que o polvo vai pra areia, cara 14 segundos Cadê os outros polvos, velho? Ali Vamos comer os polvos Eu quero ganhar muito dinheiro Come esse E come esse Agora eu vou ganhar muito dinheiro, cara É isso daí Pra ganhar dinheiro Você tem que comer os outros polvos Pega esse polvo Boa demais Selecionou Bora lá Olha que polvo massa, velho Foi lá Então agora Que eu descobri Depois de várias partidas Morri Agora Depois de várias partidas Eu descobri Que eu preciso comer os outros polvos, cara Vamos lá Só não vamos vacilar, cara Cadê os outros polvos? Subiu Agora na superfície Eu vou comer os outros polvos Os caras fogem, velho Os caras são fujão Os caras são muito fujão, cara Kobi Boa demais Level 8 Primeiro lugar Falta 15 segundos Come aqui Acelerou aqui Caraca, velho 7 segundos Level 10 Beleza Come esse polvo Boa demais Cuidado Aqui Aqui é muito bom Aqui é o melhor lugar Pra crescer, né, cara Já Vou subir pra superfície E, mano O tempo que resta Eu queria devorar todo mundo Mas nunca dá Ó Deixa eu vir aqui Pegar tudo Aqui Boa demais Agora eu quero vir aqui Eu quero pegar todos esses outros polvos que sobrou Vamos pra cima deles Aqui, ó Pegou um Vamos atrás dos outros Pegou dois Aqui Peguei esse Pegou três Boa Devais Galera, é o seguinte, mano Ó Pra comprar O próximo polvo Vai demorar bastante E ele nem é tão bonito assim, cara É o mais bonito Eu achei o segundo E depois o terceiro O dois e o três São os mais maneirões De todos Então se você gostou Desse joguinho maneirão De polvos Comilões Que devoram Mano, devoram o oceano inteiro E devoram Os teus inimigos polvos Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem Lá que eu respondo todo mundo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau